Chegamos com notícias aqui da cidade de Piuí, um projeto na região do Araras prevê o plantio de 36 mil árvores. É uma árvore para cada cidadão piuiense. Confira os detalhes na reportagem com a Simone Oliveira. Até o final deste ano, o projeto Um Pé de Serra pretende plantar mais de 36 mil árvores na região do Araras, em Piuí. A ideia é plantar uma árvore para cada habitante do município. Esse projeto está sendo desenvolvido pelo Complexo Vila Goga, que visa proteger as nascentes e cursos d'água da região e promover a regeneração de áreas degradadas e a criação de corredores ecológicos. Essas mudas são plantadas numa área de mais de 37 mil hectares de propriedade da empresária Carla de Melo Lima. Nesse local, nascem o Córrego Laranjeira e o Córrego Johnson. Eles se unem e formam o Córrego do Daminhão, afluente do Ribeirão Araras. Carla explica que agora o projeto tem um novo parceiro. Nova parceria, onde nós doamos 37,4 hectares para o plantio de mudas. Essas mudas estão sendo fornecidas pela AB Nascentes, como parte de um projeto de compensação ambiental. Então, é um projeto triangulado pelo IEF. E, com isso, nós ganhamos um salto importante. Nós estamos plantando, desde fevereiro, vamos plantar, na verdade, 29 mil e 80 mudas. Então, nós ganhamos aí uma aceleração nesse nosso projeto, que é o projeto de plantar uma árvore para cada habitante de Piuní. O plantio de árvores teve início em 2019, por meio de projetos de recuperação e preservação ambiental, como o Produtores de Água e o SOS São Francisco. Até 2023, foram plantadas 3.834 mudas doadas pela Emater, SAAI e Prefeitura de Piuní. O coordenador de meio ambiente da AB Nascentes das Gerais, Bruno Novaes, explica que a parceria é uma forma de compensar as intervenções feitas pela concessionária. Essa compensação é decorrente de todas as obras da concessionária, todas as obras implantadas desde o início do contrato de concessão. Então, aqui na região de Piuní, que foi contemplado, aqui nós estamos no alto São Francisco, na cabeceira do Rio São Francisco. Então, como a compensação é por bacia hidrográfica, o município de Piuní foi contemplado dentro do projeto SOS São Francisco, com uma parcela dessa compensação. As manutenções são realizadas também pela concessionária, mensalmente estão previstas as manutenções nos três primeiros anos, e essas manutenções são realizadas pela equipe da empresa contratada, especializada na Ascentes, e como parceria, é claro, os proprietários rurais, onde estão inseridas as áreas que estão sendo recuperadas. E aí esses proprietários rurais, eles têm ali como obrigação a manutenção desse plantio que está sendo realizado, a manutenção do cercamento que foi implantado pela concessionária, a preservação dessas áreas. Cleiton Magela é engenheiro ambiental da empresa Nordesta. Ele é o responsável técnico do projeto. Ele explica que as espécies das plantas são escolhidas de acordo com as características da região. A Nordesta tem um viveiro que está localizado no município de Arcos, a gente tem uma capacidade hoje produtiva de em torno de 500 mil mudas, e a gente tem uma diversidade muito grande ali de espécies. Hoje a gente trabalha com aproximadamente 140 espécies nativas. A gente está numa região de transição aqui entre o bioma Mata Atlântica e Cerrado, então isso caracteriza a região assim como uma flora muito rica, muitas espécies, né? Então a gente procura sempre escolher o máximo de espécies que se adaptam àquele local, né? Para que essa área recuperada, ela realmente se estabeleça como uma floresta. Ofereça abrigo para a fauna, alimento para a fauna também, e também exerça as funções ecológicas de proteger realmente os recursos hídricos. O engenheiro destacou ainda a importância do projeto de preservação ambiental. Primeiramente, parabenizar a Carla, o Maciel, por essa atitude de estar participando desse projeto. Essa atitude deles influencia mais pessoas. As coisas estão aqui não somente para a nossa geração, também para as gerações futuras. Então cada um tem a consciência, seja através de ações grandiosas, como essa que está sendo feita, assim, na região do Araras, até mesmo pequenas ações, como não jogar um lixo num lugar inadequado, que pode ir para o custo d'água. E você pode fazer parte do projeto, ajudando no plantio de uma das mais de 36 mil árvores que homenageiam a população piuiense. Gostaria de deixar o convite a todos para vir nos conhecer, vir visitar a Vila Guga, conhecer o patrimônio ambiental que piuiense tem, e que é de todos. Gostaria de convidá-los a vir plantar uma árvore conosco. Vocês podem nos contactar pelo nosso Instagram, arroba vila.goga. Lá também tem um telefone para contato, se vocês quiserem agendar o plantio. E nós aguardamos a visita de vocês.